Um corpo é encontrado amarrado dentro de um saco, caso verificado na capital alagoana. O capitão Andrade da PM comenta. Nada através do copom, né? A ocorrência foi passada por volta das sete horas da manhã e a polícia militar, ao chegar ao local, em princípio era para verificar um volume estranho ali na beira do mar. Ao chegar ao local, a verificar aquela embalagem, foi constatado realmente que se encontrava de um corpo. Era um corpo de um rapaz, até o momento ainda é desconhecido para a polícia militar. Mas o que chamou a atenção foi o requinte de crueldade com o qual o crime foi cometido. Foi chegado até o local, o IML, a perícia, e foi verificado ali que o corpo estava com várias perfurações com um instrumento perfurante, cortante, uma faca. Havia corte no pescoço, corte na perna, no braço e principalmente em pontos vitais, onde se passa ali a veia. O que chamou também a nossa atenção, isso foi repassado pelo IC, que o fato, o crime não foi acontecido naquele local. O fato aconteceu em outra localidade, foi aguardado até o sangue parar de jorrar naquele corpo e aí sim, ele foi embalado, embalou com plástico, embalou o rosto dele, a mão estava amarrada, os pés também estavam amarrados e ali foi embalado e foi desolvado ali na beira da praia. Capitão, ele estava com algum documento, alguma roupa característica que possa ajudar na identificação dessa pessoa, dessa vítima? A vítima, a vítima, ela tinha uma tatuagem no pescoço, também tinha outra tatuagem no braço. Como ele estava melado de lama, o local que aconteceu, acho que era um local de lama, cobria algumas partes da tatuagem, mas ele estava trajando apenas uma calça preta, um short também por dentro da calça e a cueca. Não tinha documento, ele aparentava ser uma pessoa jovem, não chegava aos 30 anos, por volta de 25 anos e isso é um crime que a delegacia de homicídio está apurando para verificar a autoria deste fato. Capitão, a polícia militar foi a primeira a chegar a atender a sua ocorrência. Existem câmeras de segurança no local, vocês já conseguiram identificar pontos de imagens que possam ter registrado quando esse corpo foi colocado nesse local, que não foi do lado do clube, foi do outro lado, foi do lado da praia? Isso, do lado da praia, tem um clube ali na Praia da Avenida e o corpo foi deixado embaixo de umas árvores, uma amendoeira para ser mais específica. Com certeza tem câmeras naquela região, acabe a investigação ali, verificar a autoria deste crime. A gente traz uma mensagem para a sociedade que desconfiou de alguma coisa, está sabendo de alguma notícia sobre esse fato, liga lá para o 190, liga para o 181, não precisa se identificar. Segurança pública se faz com o público, para o público e com o público. Então vai lá, liga para o 181, faz a denúncia, ajude a polícia militar, ajude a polícia civil a desvender esse mistério e colocar nas grades, atrás das grades, aquele que anda cometendo esses tipos de crime aqui na nossa cidade, no nosso estado.